Aí ó, se eu quiser ver, por exemplo, a cauda caindo. Aqui não deu pra ver, porque o vento tá tirando pra lá. Ah, é porque você tem o ponto ali. É, é. Ó. Cara, é isso aí. Aí eu tô a 18 por hora. Eu vou a 25 por hora. Ó, mas ó como o carretinho tá ventando, ó. Olha lá. Tá vendo o vento que tá? E carretinho. Ele manda certinho. É, dizem, né, que se sair alguma coisa fora ali, é a mais precisa. É, do helicóptero. É, do helicóptero, é. É porque também tá soprando, né? Tá soprando. Isso, é. De 20 a 30 km por hora de vento ele sopra. No caso do avião, já é o contrário, né? É, é. Olha lá. Até ali, ó, o plano que a gente fez. Agora ele vai pra lá. E vai voltar. E aí ele vai cá. Ele tá dizendo pra mim que vai acabar o líquido daqui a pouco ali, ó. Aí ele retorna? Aí ele vai... Eu não vou nem mexer, só pra vocês verem. Eu vou tirar a mão do controle. E ele pousa com o pezinho. Exatamente. Ah, acabou o líquido. Vai subir a 11 metros, 9 metros que eu acertei. Ele vai voltar. Ah, é. Essa subida de 9 metros e um obstáculo na frente, ele passa, né? É. É, mas se eu fiz o plano de voo, ele desvia do obstáculo. Eu desvia? Desvia. De todos os obstáculos. Caramba. E vamos supor que eu esqueci de marcar um plano de voo. E o radar detecta e para. Ó, sem mão. Tô usando mão pra nada. Ele vai fazer tudo sozinho. Olha lá. Virou na posição que ele decolou. O pezinho vai bater em cima de onde tava. Aí ele vai pedir se eu... Ó. Ele fez, ó. Quer que eu decolo... Você quer decolar na mão ou quer que eu decolo sozinho? Sozinho, ó. Ah, tá. Olha que ele tá bem excelente. Ele pergunta. Pô, caramba, Fernando. No mesmo lugar mesmo. Bate em cima o pé. É muito preciso, velho. Que top, cara. Que legal. É... A gente... Ó, ele fez aqui, ó. Ponto cinquenta e um hectare coberto. Gastou dez ponto quatro litros. Tem todas as informações que eu quero, tem aqui, ó. Ah, ele já aparece aí tudo. Dois minutos de voo, tá vendo? Ó, eu tava colocando dois seis senos, mas três seis senos, mas cinco. Parece mesmo, né? É, é... Dez ponto quatro. É, certo. Dez ponto quatro litros. É isso aí que esses bichinhos fazem. E, Fernando, há 20, 30 anos atrás, você sonhava um negócio desse? Não, eu falo nos meus cursos. A gente solta aquela vespinha da cana, sabe? Eu tenho uma biofábrica, eu produzo aquele mosquitinho, a gente soltava isso aí até dois anos atrás, de a pé. Você sabe o que eu já pensei? Eu já inventei, eu tenho a moto até hoje. Eu já inventei uma moto pra fazer isso, quebrei umas par de costela, batia em toco, caindo em buraco, não dá. Pensei em asa delta. Te juro por Deus, cara. Cara, um cara uma vez falou, um funcionário falou, Fernando, vamos arrumar uns poninhos? Vamos sortar de pônei. Eu falei, carai, vai, não é? O negócio vai ver que nós caminhamos de boi, cheio de cavalo pra roça, não vai dar certo. Mas, assim, eu pensei em tudo que você imagina. Eu nunca imaginei que um dia eu fosse fazer isso com o drone. É um negócio louco, velho. Evoluiu rápido. Evoluiu rápido. Não, sabe por que evoluiu muito rápido? Você pega o Phantom 2 que eu peguei na fazenda, que não sei de que ano que é. Eu sei porque eu trazia uns lá do Paraguai na época, também é pouco, né? É, eu trazei muito daqueles Spires. Tem uns 15, 20 anos aí? Ah, não. Não tem, né? Não tem. Mas se você ver nesses... Uns 10 anos... Porque foi na época... Mas montei esse avião, uns 10 anos. É, uns 10 anos. 10 anos, mas 10 anos pra cá, se você pegar... Hoje eu tenho um Phantom 4, bicho. Mudou, revolucionou. Aí tem o Air 2S que é desse tamanzinho e que faz um serviço melhor do que o Phantom 2, que o 4, que tudo. Vamos dizer assim, de 10 anos atrás foi o início, vamos dizer assim. Depois desse início... Esses é foda, velho. É fêmea, criou. Mas parou, hein? É fêmea, o dele criou já, ó. Isso é foda, esse bichinho, hein? É louco isso aí, hein, também. Doida demais. Vai rápido demais, né? Olha. Ah, quer ver? Olha aqui a gravação que eu fiz aqui. Deixa eu ver... Aqui eu vi o voo por cima, né? Obstacle above aircraft. Fly with caution. É voo gostoso. E tem que gravar áudio também. Ah, então. Eu explico o que eu tô vendo. Ele tá gravando áudio, né? A gente morreu por isso aí mesmo. É, que nem eu. Mas é... Mas é... Mas é que eu tô vendo que eu podia bachar um avião. O que é o avião? 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 Para de lá? Para de lá. Para de lá. O que é o avião? A gente ficou meio escuro, é a porção do sol né, pegou contra o sol, ele perde a varela, ele tá gravando até agora